Os cargos são do Wilson, do governador Wilson Martins, ele não tem que pedir permissão a ninguém para tirar ou botar. Então, os cargos são dele, ele tira e bota na hora que ele achar. Se ele quer fazer a reforma hoje, ele pode, tem o direito, é legítimo, ele fazer isso hoje, se ele quiser. E o que o PT vai decidir sábado, dia 4? Ah, isso é depois de um tenso debate. Primeiro porque, é bom, fique claro, a reunião do PT não é para discutir o governo Wilson Martins, a relação do governo. A reunião do PT é o que se faz todo ano, principalmente agora que é um diretório novo que ainda não se reuniu. Então, é a primeira reunião do diretório que planeja as estratégias do ano de 2014. Então, não tem muita coisa para fazer, distribuir responsabilidades. Então, essa é a pauta do partido, essa estratégia, planejar as estratégias de 2014. É claro que esse assunto vai à tona, vai porque todo mundo é o assunto do dia. Nem sei por que só o PT, porque o governo é composto por não sei quantos partidos, mas o PT é que está na Berlinda. Então, não é uma pauta específica para isso. Agora, depois de intenso debate, a instância partidária vai dizer que vão tomar.